Isaac Games, os jogos mais baratos da internet e mídia digital. Use o cupom BINHO para mais descontos. Link na descrição. Fala, e aí, gurus, gurias, massa do YouTube Game, falamos, estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer e dessa vez vamos falar aqui sobre Pro Evolution Soccer 2020 ou mais conhecido aí para os íntimos sobre PES 2020. Hoje eu vou fazer um vídeo muito interessante aqui. Deu um trabalho fazer esse vídeo, mano, então valoriza aí. Deixe o seu like na descrição que, na verdade, isso vai ser muito importante até para que esse vídeo consiga atingir patamares maiores porque quem sabe a Konami não vai ouvir aqui esse vídeo ou vai ver esse vídeo ou vai ouvir as nossas opiniões sobre o que deveria melhorar no modo rumo ao estrelato aí, né? O modo que você joga com um jogador só. Se você não conhece o canal, já se inscreve e clica no botão vermelho, mano, ajuda a gente a bater 700k. Não esquece também de deixar o seu like, é muito importante, e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir para que mais pessoas vejam, conheçam o canal e compartilhem assim substantivamente como dizia o Chaves, né? Não esquece na descrição que tem a Zag Games, tem a BMPs e tem o meu Instagram, mano. Fica à vontade para seguir lá. Fica à vontade também para comprar os jogos da BMPs... Comprar o PES da BMPs e também da Zag Games. Tá tudo na descrição aí. Bom, vamos que vamos para o jogo. Vou separar alguns tópicos aqui então. Mil perdões aí por não ter usado o Facecam nesses vídeos de PES 2020. É que realmente eu tô nas partes finais aí de arrumar o meu quarto e depois vocês vão ver como vai ter as lives. Então eu vou mostrar talvez num próximo vídeo para vocês verem como é que tá. Tá num finalzinho já, terminando. A gente volta com a Facecam e mais outras coisas aí. Bom, enfim, vamos para o vídeo aqui, sem enrolação. A gente vai falar a primeira coisa sobre o... O número 1 aqui que eu separei é o treino, certo? O treino no rumo a estrelato. A gente sabe que o modo do rumo a estrelato a gente tem que só ir lá no modo treino e colocar os pontinhos para a gente treinar. Então eu vou usar um exemplo aqui, por exemplo, do meu jogador. Então esse aqui é o famoso menu de treino do PES 2019, assim como foi em 2018, enfim. É extremamente pobre, né? Você chutando, passando, ainda no gerúndio ainda, né? O gerúndio total aqui, né, velho? Dribble, defesa, velocidade, físico. Aí colocaram mais duas coisas aqui, que foi aquela habilidade do goleiro. Colocaram aqui também, se eu não me engano, que não tinha isso aqui nos outros PES. E colocaram aqui, então... Enfim, se você joga com goleiro, você também pode colocar essa habilidade aqui no goleiro. No mais, você consegue aprender os treinos de habilidade, certo? Que é o que a gente aprendeu aqui com o meu jogador. Então você tem os treinos e também você tem a opção de aprender as posições, né? E jogando em campo. Só que tudo isso você faz colocando essa pontuação, que você não ganha num nada, já tá aqui. E você simplesmente coloca e acabou. Só dá para você fazer isso. E isso é muito pobre. Porque o seu jogador evolui sem basicamente você fazer nada, sem você treinar, sem você passar por processos de treinamento, sem você fazer o que realmente o jogador faz na vida real. O Hummel Estrelate é basicamente isso. É como se você jogasse com um jogador, com você, na sua vida real. Você tem que treinar, você tem que acordar cedo, você tem que se alimentar, você tem que ter a mente bacana, você tem que dormir bem, entendeu? Então tudo isso iria fazer com que o jogo, ou que você tivesse um desempenho melhor aí, né? E ia deixar o jogo muito mais imersivo. Bom, e como eu acho que isso deveria ser feito? A gente tem um menu de treino no PES que basicamente não serve para nada. E esse menu de treino que vocês estão vendo aí do menu, esse menu de treino deveria entrar dentro do módulo Rumo ao Estrelato. Por quê? Por exemplo, você clicar lá no treino, aí você tem o treino de habilidades e o treino livre. Você deveria fazer esses treinos lá semanalmente ou mensalmente para você acabar desenvolvendo as suas habilidades. Então, por exemplo, aqui, treino de habilidades. Você clica aqui, vou escolher qualquer jogador aqui. Vamos escolher um jogador meio ruim aqui, que geralmente não está jogando muito bem aí na vida real. Enfim, né? Então, aqui, por exemplo, um jogador que está jogando no time do Barcelona aqui. Não vou falar quem é, mas é um tal de camisa 10 aí, né? Bom, está vendo aqui como a gente tem o drible passando, chutando, tudo no gerúndio ainda, né? E aí, ó, desarme, cruzamento, corrida. Por que que isso não está dentro do módulo do Rumo ao Estrelato, cara? Ou seja, você, por exemplo, nesse mês, você tem que treinar drible. Então, você vai fazer o treino de drible. Aí, no mês que vem, pô, vou ter que melhorar um pouco o passe aí e tal. Está prestando... O treinador chega para você e fala, ah, vamos aí, você não está passando tão bem, ou não está chutando tão bem. Vamos fazer o seguinte, ó, eu acho que esse mês é bom você treinar mais passe. Vamos fazer um treinamento aí para você focar no passe, focar no chute. Vamos fazer um tempo aí. Então, você ia lá e treinava passe, e treinava chute. E aí, tem todos os menus aqui, todos os jeitos de treino. Você treina aqui e conforme você vai treinando, treinando, aumentando as suas habilidades, você vai aumentando o nível. Tem ali em cima, nível básico, nível intermediário. O nível, ó, nível intermediário. Aí, tem outras coisas, passe em profundidade, pênalti, ó, carrinho para você melhorar também. Joga como zagueiro, como meio campo, ou até como um atacante que ajuda a marcar. Depois, tem um treino avançado. Enfim, isso você vai fazendo algo tanto de treino que tem aqui, que fica... Isso aqui ninguém mexe, cara. Isso aqui está morto no pés, mano. Ninguém nem usa isso aqui, cara. Isso aqui deveria estar dentro do modo, cara. Até no modo Master League, de repente, entendeu? Isso aqui seria muito bacana para você colocar dentro do modo. Isso aqui tem no FIFA. Eu já vi o pessoal jogando lá com a Alex Hunter. Você tem que fazer os treinamentos. Você tem que jogar bem, desenvolver bem o treino para você ser relacionado para as partidas. Se você não treinar bem, você tem que atingir uma nota para você começar a jogar. Ou para você ficar no banco, entendeu? Então, isso aqui traz muita realidade, velho. Esse treino aqui tem sempre... E ninguém usa isso aqui. Às vezes, um usa para conseguir concluir e ganhar os pontinhos do MyClub e nada mais, entendeu, cara? Então, enfim, um negócio gigante desse era para estar aí na questão do jogo, né? Dentro do jogo isso aqui seria maravilhoso, mano. É bastante você fazer todo o treino. Todo o treino. Um mês você fazia um treino e vai vir o seu jogador melhorar. Vai vir o seu jogador... Mano, não tem nem o que falar, né, velho? Esse aqui é o treino de habilidades, né? Isso aqui é a parte de habilidades onde você evolui. Também tem o treino livre. Aí, o treino livre você poderia treinar todas as skills, treinar os dribles. Isso no mesmo modo, cara. No mesmo modo. Sabe quando começa o FIFA lá? Você não tem a introduçãozinha para você ficar driblando, chutando para o gol. Aquele treininho antes do jogo começar. Então, um jogo assim, cara. Você pega o seu jogador e fica lá treinando. Tipo, acabou o treinamento e mostra os seus companheiros lá no canto, lá, sabe? No banco de reserva. Você aí, petecando. Fazendo aquele... Enfim, fazendo uns malabarismos. Estilo Ronaldinho Gaúcho e tal. Ou treinando umas faltinhas ali. Chutando para o gol sozinho. E lá, pega a bola de novo. Enfim, tipo essas coisas no modo que faltam. Então, eu acho que esse treino aqui, esse treino, cara, é muito simples. É só pegar isso e jogar dentro do modo rumo a estrelato. Acabou, velho. Acabou. Bom, vamos para a parte 2, então. Que eu acho que é uma coisa que falta muito no jogo. Que é a questão da sala de troféus organizada como era antigamente. Eu vou colocar aqui a sala de troféus e o PES Shop, né? A loja do PES Shop. Como uma das coisas que mais faz falta. Olha só como é que era a bonita parada antigamente, velho. Você ganhava os títulos nacionais e internacionais. E estava aí o seu troféu. E, mano, você tinha uma sala... Exatamente o troféu que você ganhava. A quantidade de coisas que você tinha feito naquela competição. Era maravilhoso, cara. E a gente tinha aqui também o PES Shop, cara. O PES Shop era uma das coisas mais interessantes. Você comprava estádios. Comprava música. Comprava um monte de coisa. Dava para comprar fantasia, como vocês estão vendo de fundo. A fantasia do dinossauro. Dava para comprar, mano, cabelos especiais. Cara, dava para você fazer exatamente tudo que você quisesse. Comprar celebração de gol. Comprar um monte de coisa. Coisa que, mano, era muito útil no jogo. Deixava o jogo muito mais imersivo. E a gente tinha uma loja também. Que é a questão... Que é o que a gente precisa, cara. A gente precisa ter uma loja no jogo. Onde você possa comprar chuteira. Onde você possa comprar um personal. Onde você possa comprar um golzinho para você melhorar o seu treino. Onde você possa, enfim, comprar, sei lá, uma bandagem. Todos esses itens que tem no jogo. A gente poderia comprar com salário. O salário não serve para nada, velho. Pô, o cara ganhará 50 milhões por ano. Mas o cara não pode comprar uma bala, mano. Entendeu? Olha que da hora esse bagulho. Você comprar um personal trainer. Você tem que pagar 10 mil. Você comprar um cronômetro, velho. Para você ser mais rápido. Para você ser mais ágil. E você faz o treino de velocidade. Comprar o cronômetro. Junta aquele treino lá do começo. De correr. Pegar a bola nos cones. Comprar um halter aí para você ser mais forte. Para você aumentar o físico, entendeu? Aí usa o treino de força lá daqueles treinos. Usa o treino de chute. O treino de corrida. O treino de resistência. E aí você compra. E isso vai te ajudando. Vai moldando esse jogo. Você vai vendo a evolução do seu jogador pouco a pouco. E você vai com... Sabe? Você tem um controle maior, velho. Não simplesmente jogue os pontinhos lá. E está tudo certo, né? O seu jogador milagrosamente aumenta o overall do nada, assim, cara. Você joga mal e ele aumenta. Você não faz nada e ele aumenta. Você joga bem e ele aumenta. Então, às vezes você joga mal e aumenta mais do que jogando bem, entendeu? Então, é isso. É uma das coisas que tem que melhorar também. Que é a loja. Tem que trazer essa loja, cara. O PS Shop, para o modo, é muito fácil, cara. Cria e coloca a chuteirinha lá. Pega essa chuteirinha que tem. Coloca lá. Para ganhar essa chuteira, precisa de tantos GPs. E aí no jogo que você vai ganhando, não quer mexer no salário? Então, não mexe, mano. Deixa o salário parado e põe um GP. Ah, ganhou... Cada partida que você ganha, ganha 10 GPs. Uma chuteira custa 30 GPs. Você juntou 30 GPs, você vai lá e compra a chuteira que você quer, mano. Acabou. Ah, eu vou comprar um halterzinho aqui para aumentar meu treino de força. Você vai lá e compra. Custa 15 GPs. Você joga ali as partidas, junta o dinheiro e compra, mano. Entendeu? Comprar um personal trainer, enfim, esse tipo de coisa, ia deixar o jogo muito mais interessante. Então, o segundo passo é ter a loja, mano. Tem que ter a loja, tem que ter o PS Shop, para você gastar o que você... Você ganha. Senão, não faz sentido nenhum você ganhar tudo isso. Não vai poder usar para nada, velho. Bom, então chegamos aqui, então, na parte 3. Como vocês estão vendo aí, o Sérgio Ramos. Então, a gente vai fazer o seguinte. Aqui na parte 3, a gente vai fazer... Vai falar sobre a questão da edição, né? A gente tem limitações na edição. A gente não pode colocar faixa. A gente não pode colocar essa bandagem no dedo aí, esse finger band. A gente não pode colocar tatuagens. A gente não tem muitas escolhas aí, de algumas opções, como muitas escolhas que tinham antigamente sobre nariz, sobre boca. A gente também não tem a opção de mudar as faixas. Não tem essa opção aí, de colocar a máscara no jogo, que seria muito interessante. Isso acontece na vida real. Isso aí não é zoeira nem nada. O cara, às vezes, usa a máscara, ele está machucado. Enfim, dava para ter essa opção também, né? Que já... Enfim, seria interessantíssima. Goleiros também, com capacete na cabeça. Coisa que tinha nos jogos anteriores. Coisas que tinham, cara. E não faz sentido nenhum os caras tirarem, cara. Porque na vida... Você vai assistir o jogo lá do... O Peter Tchek estava jogando lá no Chelsea. O cara estava com capacete, mano. Com a proteção na cabeça. Tem no jogo lá no goleiro, mas por que você não consegue usar no goleiro seu? Às vezes o cara é inspirado nesse cara e quer usar esse tipo de coisa. Aí isso aí estaria no PES Shop. Você vai lá e compra no PES Shop. Personalize seu jogador. Entendeu? Outra coisa. Treinador. Você vai fazer um treinador, um modo, alguma coisa. Poder colocar boné também, cara. É uma coisa simples, mano. É uma coisa simples. Coisa que já existia no PES 2019. 2009, né? 2019 nunca vai ter isso, né? É uma coisa que poderia existir. Infelizmente, essas pequenas coisinhas que deixam o jogo muito mais interessante. Você comprar um boné. Você comprar uma máscara. Ah, de repente o jogador se lesionou. Machucou o nariz. Você vai lá no shopping, compre uma máscara pra jogar o próximo jogo. E aí você vai lá e compra o bagulho, mano. E usa, entendeu? Tipo, não é surreal. Não é tipo um GTA. Não é inventar demais. É um bagulho que existe, cara. A questão também das bandagens, né? Você se machucou. Colocou uma bandagem igual essa aí que tá no Cristiano Ronaldo. Na perna dele. Que poderia tá ali também no jogo, né? Como vocês estão vendo aí. Por exemplo, no PES... Mano, PES 4, velho. PES 4 tinha essas paradas. E agora no PES 2019 não tem absolutamente nada, mano. É só mato. Se você visse isso aí no PES 4, você falava... Mano, quando saísse o PES 2019, a parada vai ser muito louca. Mano, vai ser vida real, cara. Eu vou tá jogando. Eu vou tá sentindo que eu vou tá jogando dentro do campo. A gente passou... Passaram-se aí basicamente uns 15 anos e nada disso aconteceu, né? Cara, eu não sei a época que saiu o PES 4, mas provavelmente vamos sair todo ano. Então, garanto eu, acho que fazem 15 anos, né? Coisas simples, né? Como essa daí que vocês estão vendo de fundo, já poderiam ajudar o jogo demais, né? A dar esse tipo de evoluída, né? A outra coisa também que a gente tem é essa questão da bandagem, né? Na cabeça, quando o jogador se machuca de alguma forma, teria que aparecer lá a forma que ele se machucou e tal. E aí, nessa mensagem, você compraria um item ou usaria um item, né? Como esse, por exemplo, de uma bandagem. Já que o jogador é completamente personalizável lá no rumo ao estrelato, Você conseguiria usar esses itens aí sem problema nenhum. O que ficaria muito mais interessante, né? E imersivo, né? Pra você jogar e ter coisas diferentes também, né? Falando sobre a edição que já tem no jogo. Como barba, cabelo, bigode, essas coisas. Deveriam ter mais opções. Ó a opção ali em cima, né? Que seria um 2D, uma barba 2D. Embaixo, tipo, como se fosse uma barba 3D. Olha que interessante. Como muda a fisionomia do jogador, que você poderia colocar isso também, né? Isso não só com barba, mas também com cabelo, né? Seriam coisas simples de fazer, cara. Isso aí é muito simples, né? Programação, qualquer um faz isso daí. E não tem muita dificuldade. Colocar uma variedade maior de cabelo, de nariz, de barba. Olha ali, por exemplo, no PES 2014, a gente tinha 30 tipos de nariz. 30. No PES 2019, só tem 8. Entendeu? Ou seja, você entra lá, só tem 8 nariz, ó. Ou seja, você entra no PES 2014, que era um jogo que foi lançado no começo, né? Da Engine, no PES 2014. Que é considerado um dos piores, se não o pior PES já feito na história. E mesmo assim, o jogo tinha muito mais opções de personalização. Olha o fundo do cenário. Olha o fundo ali, a estante, o negócio e tal. Olha o fundo do PES 2019. É um fundo, assim, cinza, morto. Você vê que não tem o design, que tem o PES 2014. Não tem os quadros lá atrás. O cara tá, tipo, no nada. E você escolhe ali, entendeu? Então, tipo, não tem muito aquela mudança. Não tem aquele cenário. Coisa que te motiva mais a jogar. Porque isso aqui acaba enjoando. O menu acaba enjoando. Você acaba tendo poucas opções pra fazer, pra mudar o seu personagem. Então, enfim, né, cara? Mais opções aí pra gente conseguir fazer as edições do nosso jogador. Tatuagem. Bom, vamos pro quarto, então. Não deixa de ser importante também. Uma das coisas mais importantes que a galera pede é a questão de você poder fazer a sua apresentação no clube, cara. Coisa que tinha nos PES anteriores também, que a gente pede muito, cara. Quando você chega num clube, você ia ser apresentado no estádio. Igual essa foto que tá aí atrás, cara. Imagina só, velho. E nos gráficos atuais, com tudo atual, como seria maravilhoso você entrar no estádio, ser apresentado, sabe? Casa cheia. Conforme você vai aumentando aí o seu nível de, enfim, de popularidade, mais pessoas vão ao estádio, sabe? Você pode ganhar suas premiações, como bola de ouro, e ir apresentar pras pessoas no jogo. Vai conseguir uma bola de ouro, certo? Aí o próximo jogo você vai lá e, sabe, vai entrando em campo, pega a sua bola de ouro, tira umas fotos lá, mostra assim uma ceninha você tirando as fotos com a galera e tal. Com os seus amigos, com os jogadores adversários, às vezes também acontece isso, né? Pra reverenciar o cara e tudo mais, né? A torcida te aplaude. Enfim, esse tipo de coisa que já deveria ter faz tempo, né? Que já tinha, mas tiraram e é uma coisa interessantíssima, né? Você ser apresentado dessa forma aí. Acho que todo mundo sonha com isso nesses novos jogos aí, né? A gente também tem uma coisa que as pessoas pedem bastante, que é a parte dos fãs aí, como vocês estão vendo no fundo, sabe? Tipo, um cara vai lá, você jogou bem, aí mostra uma cena de fundo ou mostra algumas imagens, como essa imagem aí, você dando autógrafo pras pessoas. É... sabe? Os torcedores indo lá. Se você não joga bem, o torcedor de repente fica chateado, não vai ninguém, não tem autógrafo. Enfim, não vai... a torcida vai a você no estádio, esse tipo de coisa. Então, como vocês estão vendo de fundo, é... mano, é muito simples. Você jogou, ganhou um campeonato, a torcida vai lá te reverenciar, você dá um autógrafo ali e tal. E vai deixar o jogo muito mais interessante quando você joga bem, quando você joga mal. Aí poderia fazer algumas cenas diferentes, pra não ficar tão repetitivo, né? Mas também dá pra ser feito isso, às vezes pode fazer com o companheiro do lado, às vezes pode fazer o clube inteiro. A torcida chegando lá no campo de treinamento e tudo mais. Outra coisa interessante, né? Você ter ali o campo de treinamento, como tinha no PES 2013, aqueles vídeos de fundo. Você tem um campo específico, né? De treino, né? Então, aí mostra certinho pra onde as pessoas conseguem chegar, a torcida. Na hora do treino tem a torcida aberta ali também, você vai fazer aqueles treinos lá de chute e tal. E aí tem a torcida, entra no estádio, pouca torcida ali pra ver o torcedor mais assíduo, assim, mais junto, organizado e tal. Chega lá, interessantíssimo, né? E uma questão importante também é a questão da aposentadoria, né? Fazer um negócio bacana, uma gestão bacana pra você se aposentar, você anunciar, marcar a aposentadoria. Você ter uma apresentação da sua aposentadoria, assim, com o estádio lotado, enfim, várias e várias pessoas. Dependendo dos prêmios que você ganhou, ser reverenciado como um dos maiores jogadores da história e tudo mais. E tem entrevistas também nessa parte. O que é interessante, né? Porque a gente quer muito essa questão da entrevista do jogador, do treinador no campo te cobrando. Você indo pro estádio, pro vestiário, o treinador chamando sua atenção, a torcida chamando sua atenção. Então, faltam essas questões de apresentação e tudo mais aí que a gente vem cobrando. Que tinham algumas coisas, mas dava pra implementar muito mais coisas aí também nesse modo, né? Bom, o quinto aqui por último e o não mais importante, né? Enfim, tá em último, mas não é porque é menos importante, né? É a questão do gerenciamento da sua carreira. Como é que é a gestão do gerenciamento da sua carreira no PES 2019? Não existe, não existe nada. No PES 2019 você simplesmente joga, joga e joga. É só isso. Você não contrata treinador, você não contrata equipe médica, você não contrata um olheiro, você não contrata, sei lá, um preparador físico, você não contrata nada. Aquele salário que você ganha deveria servir pra isso aí que vocês estão vendo de fundo. Pra você contratar um olheiro melhor, pra você contratar um treinador melhor, pra que os treinos tenham mais treinos, naqueles treinos que eu já mostrei no começo do vídeo. Pra você conseguir treinar mais, pra você conseguir ter mais desempenho. Enfim, você contrata um médico, em vez de você fazer treino lá, você usa aqueles treinos de recuperação pra se recuperar, pra recuperar a sua estamina. Usa os GPs pra comprar isso pra um jogo importante, jogo de Champions League, onde você precisa que tá com a resistência recuperada. Aí você vai e contrata uma equipe médica bacana, onde você, com a equipe médica bacana, você não se lesiona tanto, né? Você não, enfim, você não vai se lesionar. E aí vai acabar jogando mais jogos. Aí você compra um olheiro bacana pra você conseguir ir pra aquele clube, pô, pra eu ir pro Barcelona, pô, eu preciso de um, sabe, eu preciso realmente de um treinador, enfim, de um empresário, né? O olheiro, o cara que vai ali te olhar, enfim, mas vocês entenderam o que eu tava falando, né, velho? Mas um empresário, um olheiro, e aí você consegue ter contrato com grandes times, né? Da Europa, por causa desse empresário que, mano, conseguiu fazer uma negociação, assim, animal. Conseguiu colocar você, tipo, no Barcelona, no Real Madrid. Então é muito interessante você lutar por isso, e ter que usar o seu salário pra isso, e manter isso, né? Porque aí faz jus você ganhar o seu salário e tal, e você só conseguir ir pra, tipo, esses tipos, clubes grandes, você investindo. E não simplesmente chegar lá e pedir transferência pro Barcelona. Aí pulou, a Barcelona aceitou. Tipo, como assim, cara? Então, às vezes, sabe, você, tipo, é sem travante, aí o Barcelona te aceita, assim, do nada, assim, tem o Luiz Soares, tem um monte de jogador lá, e você te aceita do nada, e você chega lá, e o Soares vai pro banco, e você começa a jogar, tipo, sabe, não faz sentido, cara. Não faz, tem que ser difícil, cara, você sair do seu clube. Tem que ser difícil, tem que ser, você tem que, sabe, trabalhar pra sair do clube, pra, enfim, jogar bem, pra um clube grande de expressão vir atrás de você. Aí o oleiro vai falando pra você, ó, tem um cara, tem uns oleiros aí atrás de você, cara. O empresário, o empresário vai te falando. Enfim, essas mensagenzinhas, ó, parece que estão interessadas em você aí, mano. Se continuar mantendo esse ritmo aí, vamos ver se a gente consegue pra você aí, daqui a uns dois anos, vamos ver se a gente consegue colocar você num clube grande. Então esse tipo de coisa falta também. Bom, foi o que eu falei, gurizada, são as coisas principais aí que eu acho, cinco coisas. Se vocês tiverem coisas a mais pra acrescentar, coloquem na descrição, comentem. Esse vídeo deu trabalho pra fazer, então não deixe de deixar o seu like, se você conseguir compartilhar ao máximo esse vídeo pras pessoas verem também. Enfim, então comente aí o que você acha que faltou, se você concorda, se você não concorda. Enfim, fica a critério aí. Belezinha, gurizada? Não esquece de deixar o seu like, então. Muito obrigado por tudo. Os próximos vão ser de Master League, My Club, enfim. Os outros aí, vamos ver o que vai ser. Vou ficar nessa aqui, então. Muito obrigado por tudo. Abração, fui!